Bom galera, vamos lá, vamos jogar um pouquinho aqui de, como é que é o nome? Legacy Survival, esse jogo aqui ele foi feito pelo Quill, pro Lulu Dare, de número 50, ele participou e fez esse jogo aqui, e eu achei que ficou um jogo muito da hora galera, por isso que eu queria trazer aqui pra vocês, tá? Então, oi to me, my name is Knight, for I am very old, sou uma pessoa velha, e eu vou perecer muito em breve, sério, como assim se fosse em 10 segundos Também tem rumores que vários, several hundreds, de assassinos estão no castelo, talvez eu possa encontrar algumas armas e... no Royal Armory, e ajudar a defender as minhas pessoas, enfim, é um joguinho de sobrevivência galera Controle isso, arrows, WSD, e basicamente isso, o ataque automático e let's go, tá bom? Então, o que acontece galera? Eu tenho uma espada, que é uma porcaria, talvez seja o pior item, aí você tem que seguir o que? Tem que sair fora, desses caras, seguir essa setinha, pra você pegar armas, só que daí eventualmente você morre, né? E quando você... tá, isso aqui só desativa, e quando você morre, o que que você faz? Pelo tempo que você sobreviveu, primeiro você tem que escolher o seu sucessor, né? Nesse caso aqui eu vou pegar esse cara, por causa do boomerang, a espada é muito ruim, por causa do boomerang E aqui você tem alguns pontos que você consegue comprar a evolução das suas armas A gente pegou o boomerang, por exemplo, vamos evoluir o boomerang aqui, deixa eu ver Eu só tenho... Não, isso aqui é bomba, cadê o boomerang, pô? Ah, tá aqui embaixo Mais um boomerang, eu tenho pontos ainda? Tem mais 10 pontos, ok? Mais um boomerang, perfeito? Agora cada um custa 25, por isso que eu não consigo comprar Vamos diminuir aqui em 10% o cooldown do boomerang Vamos, talvez, aumentar em 10% o radius do boomerang E é isso, let's go Só que eu tô morrendo Oh não, tô morrendo Morre Let's go Tá bom, morri Porque é assim, né? Você tem um tempo de vida, é como se fosse isso mesmo Então vamos ver quem que vai vir aqui agora Vamos pegar essa mulher da shuriken, porque a shuriken é insana Vamos pegar mais vida, né galera? Acho que mais vida é o jeito de ir Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken E é isso, let's go Pra cá tem alguma coisa Joguinho da baleia Ah, 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 ah Vai pra lá Encontrei uma espada Yes, cadê o... Vamos lá Ow, morri Oh não Tá bom, nós sobrevivemos por 35 segundos agora E achei uma casa Nossa, tem um Magic Missile Definitivamente queremos o Magic Missile O que é o mais legal Magic Missile Magic Missile Magic Missile Magic Missile Magic Missile Magic Missile Muito bom Let's go Muito bom Out Out Let's go Nossa senhora Socorro Muito bom Galera, olha só o som de... Quando a gente pega as caixas É insano Olha aqui Deixa eu achar mais uma caixa Muito bom Paraná Paraná Vamos fazer uma caixa pra cá Não, vamos fazer uma caixa Não, vamos fazer uma caixa Não, vamos fazer uma caixa Vamos fazer uma caixa Matar uma caixa Muito bom, Pararará, Pararará, é sensacional Galera, e o mais insano é que ele conseguiu fazer todos esses sons, entendeu? Ele criou esses sons, acho que tirado a música, com exceção da música que tá rolando no fundo Ah, os efeitos sonoros foram todos eles que ele fez Cara, deixa eu pegar a porcaria no baú Oh Deus, out, out Tá, posso pegar o baú? Oh não Ah, tá bom 66 segundos agora, galera Agora a gente quer a Shuriken ou a Spirit Orb? Shuriken no geral é melhor, vou pegar a Spirit Orb pra mostrar pra vocês Tem alguns pontos aqui Vamos melhorar um pouquinho a Spirit Orb, porque ela é complicado de jogar Cadê a Spirit Orb? Cadê? Ok Pronto, continue aí, let's go Posso passar aqui, por favor? Thank you Pararará Pararará Espada não ajuda, galera Espada é muito ruim Vamos pra cá Pra gente ter mais um aqui Out Out Forçando-me a passar em cima do monstro, né? Querido, eu ajudo isso Pararará Outra espada Out 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 Nossa, out Out O que é isso? O que é isso? Out Out Tomei dano Oh não Sobrevivei só por 52 segundos agora Espada ou Spirit Orb? Vamos com o Spirit Orb Vou juntar mais um pouco de grano aqui pra pegar mais health depois, galera Let's go Vamos tentar simplesmente sobreviver Porque, se eu engano, a quantidade de dinheiro que você ganha É baseada no tempo que você sobrevive Meu Deus, eu não consigo atravessar isso Espada ou não Espada ou não? Espada ou não? Não ajuda Mais um Spirit Orb Vamos buscar essa... Cara, que insano. Meu Deus, deixa eu passar. Out. Tomou um daninho ali. Não estava no inscrito. É um boomerang. Ok, galera. Fomos de novo, mas agora sobrevivemos 73 segundos. Criamos Spirit Orb ou Bomb. Os dois são ruins. Vamos pegar Spirit Orb. Vamos pegar mais vida aqui. A próxima vida é 625, tá vendo, galera? A gente tem que juntar. Demora. Demora, cara. 625 é pesado. E o detalhe é para a quantidade de monstros que vai surgindo conforme você vai tentando se aventurar aqui. Ô, Deus. Oh, não. Oh, não. Talvez seja... Oh, oh, God. Nossa pior try aqui, né? Shooter, kids. Reflexo tem que ser... Tem que estar em dia aqui, galera. O WSD do teclado tem que estar bom também. Espada é horrível. Queremos Master Missiles e Boomerang. Out. Cara, deixa eu descer. Cara, eu não mano. Mas Spirit Orb não ajuda. Meu Deus, olha a quantidade de bichos. Out. Parará. Ok, vamos lá. Au, au. Meu Deus. Cara, é muito difícil chegar na água. Chegar. Oh, God. Oh, God. Oh. Ela não desistiu daquela caixa. Realmente não dá para chegar, não. Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha isso. Galera, não dá para ir lá. 115 segundos. Queremos Bombo Magic Missile. Magic Missile, com certeza. A gente vai ter que gastar mais pontos para conseguir comprar o último nível de health. Porque simplesmente não dá. Então, vamos lá. Magic Missile. Acabou? Global Damage. Global Damage. Chest Drop Change. E let's go. Balada, balada. Calma. 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 Galera, tem hora que acumula tanto aqui que é complicado sair desse carro. Bom, vamos lá. Vamos seguir ali, tenta pegar mais na caixa Mais um Street Orb, ajuda muito Você pega repetido no aumento do poder da arma que você está usando É a quantidade de monstros, meu deus Tá zoando Forra meu Tô brincado isso aqui galera Ah, cai na caixa ali, não levantou Quanto tempo será? 31 segundos? Não, 125 segundos Spirit Orb ou Boomerang? Boomerang com certeza, porque Boomerang é insano Pronto, let's go Vamos perdendo nunca com o Boomerang galera Perdendo a arma que a gente pegar aqui, a gente vira uma máquina né? Boomerang e Magic Missile eu acho que é o principal Mas Boomerang não ajuda O que acontece a gente só fica parado Dá bom não hein galera Não dá bom Será que o segredo é destruir mais e correr menos? Talvez este seja o segredo Talvez este seja o segredo Talvez este seja o segredo Qual o objetivo deste jogo? Sobreviver o máximo de tempo possível O objetivo é bem simples Let's go guys Vamos para a próxima aqui Próxima caixinha Mas Boomerang não ajuda Meu Deus Meu Deus, está vindo muito bicho Oh God Out Vou passar no meio de dois bichos ali Não adianta Oh God Este é isso Agora a gente ficou forte Agora a gente ficou forte Oh não, morremos Mesh missiles ou bombs? Mesh missiles com certeza Pega isso aqui, vamos Let's go Última run galera, vamos ver se a gente vai conseguir sobreviver Melhor que o de um bumerangue Meu deus Ficado isso aqui Será que eu vou conseguir pegar o último e salvo de novo? Se uma pessoa tem vontade pra fazer uma coisa eu consigo Espalha o pior Ficado isso aqui Ficado isso aqui Ficado isso aqui Ficado isso aqui Agora tá começando a virar uma máquina hein galera Estamos começando a virar uma máquina aqui Ele pegou tudo não, falta bomba Tá faltando a bomba galera, vamos pra cá Cara, esse jogo aqui dá pra perder um tempo jogando hein Chega Um pouco de bifo só Tudo carregado Não faço trabalho dostando As caixas foram bichos Tá bom né galera, me dá um voo de máquina aqui no negócio Vamos morrer de velhice 158 segundos agora galera, matamos 583 monstros Pegamos 13 caixas E agora a gente teria quanto de dinheiro? 185 para usar Galera, e assim vai e o jogo é infinito É basicamente isso Tchau